Pra todo lado, pra curar a minha dor Procurei um bom doutor, me mandou beijar teu beijo mais molhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E se voltar, te dou café pra eliminar teu cafunê Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar, no que quiser, me repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar, entardecer, só brincar de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais fogosa E vai ficando pro jantar, tu vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa